Nesse vídeo eu separei 10 dicas de negócios para você trabalhar em casa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou a Franciele Bubiniac e o vídeo de hoje é voltado para você que deseja abrir um negócio para trabalhar em casa. Além de trabalhar em casa ser algo muito cômodo, não precisar se deslocar, fazer com que os clientes venham até você, conseguir ter um dinheiro, uma renda, fazendo tudo da sua casa mesmo. Enfim, o meu objetivo com o vídeo de hoje é abrir a sua mente para as possibilidades. Vão ter dicas de negócios de vários nichos diferentes, então vão ser várias possibilidades para você ter insights aí de algo que te agrade, que tenha a ver com você, com o seu perfil. É muito importante também que você escolha algo que você goste de trabalhar, porque isso vai se tornar a sua fonte de renda, se não a principal, uma forma de renda extra, que também é muito válido. A gente não pode esquecer que a gente está ainda em tempos de pandemia, tem muitas pessoas buscando formas de rendas alternativas, ou porque perdeu o emprego, ou porque realmente está precisando de uma renda extra. Então acompanha esse vídeo até o final, que ele está recheado de dicas para você. Mas antes de continuar, não esquece de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, deixar o seu like, o seu comentário. Aqui tem vídeos novos toda semana, às terças e sextas-feiras, às 18 horas, certo? Bom, e antes de começar as dicas, tem mais um ponto que eu gostaria de destacar, é que independente da área de atuação que você escolha trabalhar da sua casa, sempre vai exigir um pouco de estudo, se você já tem uma noção, algum conhecimento já é meio caminho andado. Mas eu sempre indico que antes de você começar qualquer negócio, independente de ser com atendimento ao cliente diretamente ou não, eu indico sempre você buscar aí meios, formas de você estudar a respeito disso, para você estar bem preparado para iniciar nesse negócio. Acho super válida essa dica, até porque profissionais hoje em dia, independente da área, precisam estar sempre estudando e se atualizando, certo? Bora lá então para as dicas. A primeira dica é trabalhar como manicure, pedicure, e toda essa área que envolve aí a área das unhas. Eu digo isso porque alongamentos também estão super em alta, eu inclusive sou adepta e adoro, mudou minha vida porque é muito mais prático, estou sempre ali com a unha feita, com a unha bonita, e da mesma forma que eu gosto da praticidade, muitas mulheres estão optando pelos alongamentos, então é sim um negócio muito lucrativo, você vai precisar fazer um curso, mas o retorno nessa área é excelente e tem muita demanda. Então levando sempre aqueles pontinhos em consideração que eu falei no início do vídeo, se você gosta, se é o seu perfil, ser manicure é sim um negócio muito lucrativo e rentável que você pode trabalhar da sua casa. E vai por mim, é só você trabalhar certinho que logo você vai ter uma clientela ótima e a tendência é sempre crescer, sempre prosperar. A segunda dica que você pode trabalhar da sua casa, que inclusive eu usei como renda extra por muito tempo, é designer de sobrancelhas. Também aí na área da beleza, design de sobrancelhas é uma excelente opção para você que quer fazer renda extra, o investimento inicial em produtos e cursos não é muito alto, então você consegue sim aprender e já colocar em prática, comprar ali os seus produtos e começar a atender na sua casa. E o detalhe é que se você tiver disponibilidade, se você conseguir ir até a casa das pessoas, cobrando seu deslocamento, tudo certinho, é uma alternativa a mais, principalmente agora em tempos de pandemia. Então design de sobrancelhas é com certeza uma opção muito lucrativa e rentável, inclusive porque é mais a sua mão de obra ali mesmo, ele não vai exigir tantos materiais para você ficar comprando e repondo, é mais a sua mão de obra, uma linha, uma pinça, e é claro, curso e conhecimento para que você tire ali a sobrancelha bem certinho da sua cliente, ela goste, te indique e volte a fazer sobrancelhas com você. Terceira sugestão para você trabalhar em casa é fazendo doces para revenda. Aqui na minha região, alguns meses atrás, teve um crescimento muito grande do famoso copo da felicidade. nada mais era do que um copo recheado ali com doce. Aí tinha vários sabores, a pessoa podia escolher um bombom, com suspiro, brigadeiro branco, brigadeiro preto, ganache, enfim, aqueles copos lindos que só de postar uma foto ali na internet, você já ficava com água na boca, morrendo de vontade de comprar um copo daquele. E essa, na verdade, é só uma sugestão. Se você gosta dessa área, gosta de culinária, de fazer doces, trabalhar com doces, existe uma vasta opção de produtos que você pode fazer para revender na internet. O copo da felicidade foi um exemplo que eu citei, mas pode ser docinho, brigadeiro, beijinho, bolo de pote. Você pode usar e abusar aí da sua criatividade e até por que não criar um produto novo, um doce novo ali para divulgar na internet. Muitas pessoas agora nessa fase da pandemia estão preferindo comprar de outros autônomos também para se ajudar. Então está bem bacana isso. Fica aí mais essa dica de trabalho para você exercer em casa. Quarta dica, também a ver com essa área de alimentação, é fazer pão caseiro para revenda. Sério, gente, quem não gosta de um pão caseiro, bem suculento e bem gostoso, muito diferente aí do que esses pães industrializados que a gente compra no mercado. Ou até pão de padaria, né? Um pão caseiro ali, uma massa bem fofinha, faz toda a diferença. Eu conheço várias pessoas que vendem pão caseiro e vendem muito, vendem super bem, porque realmente é muito delicioso. E quem não gosta de um pão caseiro bem gostoso para comer, seja no café da manhã ou no café da tarde. E se você gostou da dica, pretende aí começar a fazer pães caseiros para revenda, você pode até combinar um horário com o seu cliente de quando a fornada está saindo, para que ele possa pegar aquele pão caseiro assim já quentinho. Hum, hum, que delícia. Com certeza essa é mais uma alternativa top para você que quer ganhar dinheiro trabalhando em casa. Quinta dica é costura, trabalhar com costura. É uma profissão antiga, mas que nunca vai sair de moda, porque todo mundo precisa, vez ou outra, fazer um ajuste numa roupa. Inclusive com toda essa situação que a gente está vivendo, com certeza as pessoas estão segurando um pouco mais, então em vez de ir lá comprar roupa nova, muita gente está preferindo fazer ajustes, reformas em roupas que elas já têm. Eu, inclusive, sou super adepta em fazer isso. E, por exemplo, eu tenho uma bebê. Muitas vezes eu prefiro mandar fazer um conjunto, um pijama, alguma coisa para ela de uma costureira que acaba saindo mais em conta por um produto de excelente qualidade, tanto quanto se você fosse comprar numa loja. E, sério, todas as costureiras que eu conheço têm sempre muito trabalho. Obviamente, desde que você trabalhe certinho, faça tudo ali corretamente, mas sempre vai ter demanda nessa área de costura. Então, fica mais essa dica. Sexta dica de negócio que você pode ter em casa é consultoria de beleza, produtos e cosméticos. Seriam aquelas famosas revendedoras de Avon, Natura, Mary Kay, Boticário. Com certeza esse ramo da beleza é muito promissora, tem muitas possibilidades. E revender esse tipo de cosméticos aí, eu ainda acho muito bacana. Também é algo que existe já há muito tempo no mercado, mas que você também consegue ali conquistar a sua clientela, ganhar a sua comissão em cima dos produtos e fazer essa revenda combinado a boas estratégias de divulgação, postagem em rede social, fazer promoções, postagens estratégicas ali, próximo de datas comemorativas. O pessoal gosta de dar loção, sabonete, perfume de presente aí para as pessoas. Então, eu ainda acho que é uma boa alternativa, caso você queira fazer uma renda extra. A sétima dica é trabalhar como barbeiro. Por que eu escolhi barbeiro e não cabeleireiro? O barbeiro é mais voltado ali para o público masculino. Corte de cabelo, barba, isso é algo que está muito em alta hoje em dia. Os homens estão se cuidando muito, acho super legal. E algo muito interessante, que a maioria das pessoas eu acho que ainda não pararam para pensar, é que o homem corta o cabelo com muito mais frequência do que nós mulheres. Eu, por exemplo, corto o meu cabelo, sei lá, a cada três, quatro meses. O meu marido, por exemplo, quase tem que cortar todo mês, porque o cabelo dele cresce muito rápido. E o homem, né, normalmente ele usa o cabelo curto. Os cortes de cabelo masculino custam mais barato do que cortes femininos, normalmente a mulher tem que fazer escova e tal. Porém, como eu disse, eles cortam com mais frequência. E o tempo ali para cortar, o tempo que você vai ficar ali atendendo aquele cliente, cortando aquele cabelo do homem, é muito mais rápido. Então veja a possibilidade de quantos clientes você consegue atender, enquanto você atenderia um cabelo feminino. E com certeza é algo que você consegue fazer da sua casa. Também vai exigir ali um curso, um treinamento, mas o investimento em produtos e ferramentas ali de trabalho também é bem tranquilo. Então super recomendo aí serviço de barbeira. A oitava dica que eu tenho para te dar é aulas de reforço escolar. Eu já gostava dessa possibilidade há muito tempo, mesmo antes da pandemia. Porém, agora, com a pandemia, a procura por pessoas ali para ajudar os filhos a estudar está muito grande. Normalmente, os pais ali também estão trabalhando home office, então nem sempre eles têm aquele tempo de ficar ali, né, ajudando os filhos. E as crianças ainda sem ter aulas presenciais, muitas vezes aula online, a grande maioria está aí ainda nesse formato de aula online, às vezes tem certas dificuldades com a matéria e tudo mais, é onde entra esse profissional para auxiliar as crianças nos estudos. Então se você tem conhecimento, facilidade, gosta e tem paciência para essa área aí mais voltada à ajuda nos estudos, eu acho bem bacana. É com certeza uma possibilidade e uma alternativa que está muito em alta, principalmente agora com a pandemia. A nona dica de trabalho que eu tenho para te dar é trabalhar com a internet. Aí abre um vasto leque, vastas possibilidades. Tem marketing de afiliados, você pode abrir um canal no YouTube e postar vídeos, pode criar um Instagram, profissionalizar esse Instagram, começar a utilizar ele como ferramenta para vendas, parcerias e tudo mais, pode criar blog, enfim. Muitas pessoas estão aderindo ao trabalho com a internet e com certeza é algo que vai crescer ainda muito mais. Então se você gosta, dedica um tempo aí para estudar um pouco mais sobre as possibilidades de ganho com a internet, que são muitos, e você pode começar a fazer uma renda extra e quem sabe, por que não, ter como sua atividade principal ali de ganhos a internet. E a décima sugestão que eu tenho para te dar de negócio em casa é se tornar um infoprodutor. Tem a ver com trabalhar com a internet e tem a ver com trabalhar em casa. Vou explicar melhor. Significa que se você já tem experiência, até mesmo com algumas dessas outras áreas que eu citei anteriormente, por exemplo, se você sabe muito bem fazer um design de sobrancelhas, se você já tem muita experiência com corte e costura, ou se você tem muita experiência com alongamentos, parte de manicure, você pode criar um curso, que seria então, no caso, um infoproduto, para que você possa vender em plataformas como a Hotmart, que é super conhecida. Então dessa forma você passa a ser um infoprodutor, a disponibilizar um produto na internet, fazendo com que outras pessoas, afiliadas, possam revender o seu produto, não somente você. E para gravar o curso hoje em dia é muito prático, tem vários editores de vídeos gratuitos muito bons para você baixar no seu computador e você pode usar o seu celular mesmo. Então com certeza essa alternativa de infoprodutor é muito interessante, levando em conta todo esse crescimento aí da internet, da procura por infoprodutos e cursos digitais, onde as pessoas também conseguem estudar, aprender em casa. Certo então pessoal? Essas foram as 10 dicas de negócios que você pode abrir para trabalhar de casa. Basta aí você escolher uma que mais se adapte, que mais tenha a ver com você, com o seu perfil e é claro com o que você goste, porque como eu disse, vai exigir ali um pouco de estudo, conhecimento, como tudo nessa vida, né pessoal? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho